E aí galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de abril, hoje é feriado E o que nós fazemos no feriado? Nós gravamos, estou aqui com a make pronta, cabelo pronto Roupa já pronta e sabe onde eu vou gravar, gente? Estou aqui no meu prédio Vocês estão vendo aquelas árvores ali? Sim, lá vai ser a gravação, gente Num terreno aqui perto de casa Vai ser incrível pro single tal de amor Vai ser tão legal Vocês vão ver, vai ser demais E olha que o pro é de não me apaixona Estou indo lá pro clipe agora, gente Não estranha que eu estou de carro, ok? É muito perto, é extremamente perto Mas ó, temos várias coisas aqui atrás Vários equipamentos que precisamos levar Então infelizmente não dá pra ir a pé Precisamos ir de carro Mas estou lá, chegando, vou mostrar pra vocês, beleza? Então, bem, vamos juntos nesse filme Ó galera, vamos começar a gravar o clipe aqui Ó quem tá aqui comigo Galera, vamos começar a gravar o clipe aqui Estamos aqui com ela Vai ser demais, gente Clipe da tal de amor Vocês vão curtir demais essa Mas pra evitar a cada segundo Eu só penso em te ligar Nossos momentos não são como qualquer um Meu corpo flutua e eu relaxo E olha que eu prometi não me apaixona Mas com você fica difícil Eu me virar Seus olhos quando encontram com os meus Meu corpo desliga quando toca E aí galera E aí galera, acabamos de gravar o vídeo da tal de amor Estamos desmontando as coisas aqui da banda Vamos ter mais umas ceninhas pra gravar agora Temos aqui nosso cameraman Uhul Nosso camera guy, o Léo Fazou demais, né Léo? Lera aqui guardando os instrumentos Temos aí o Caião, nosso baixista E aí moçada, belezura, filme forte Lívia que também vai participar do clipe, né Lívia? Demais, gente, vai ser incrível Danão, nosso guitarrista aqui também vai fazer umas cenas, né Danão? Aham, eu vou fazendo umas cenas E o nosso batera aqui, desmontando a batera também Tocou demais, sem rica aí Sucesso